Fundada por imigrantes alemães e de outros países europeus, a Associação Cemitério dos Protestantes é uma entidade sem fins lucrativos. Com o objetivo inicial de garantir cemitérios dignos para não católicos e católicos estrangeiros, nossos cemitérios ecumênicos atendem pessoas de todos os credos e religiões. Esse é, hoje, nosso principal objetivo. O primeiro cemitério, com o nome de Cemitério dos Estrangeiros, foi construído em 1844, no bairro da Luz, onde hoje se localiza a famosa Avenida Tiradentes. Em substituição ao Cemitério dos Estrangeiros, foi construído o Cemitério dos Protestantes. Localizado na rua Sergipe, 177, atualmente abriga 800 sepulturas e a memória de muitas personalidades importantes. Parte integrante do Complexo de Cemitérios da Consolação, o Cemitério dos Protestantes foi tombado pelo Condefate, como patrimônio histórico e cultural do Estado de São Paulo. A história do Cemitério dos Protestantes é contada no livro Repouso de Ilustres, publicado pela Associação Cemitério dos Protestantes. Em 1920, a Associação Cemitério dos Protestantes adquire personalidade jurídica. São escritos os primeiros estatutos oficiais. Neste ano, o Cemitério dos Protestantes já estava lotado. É construído, então, o Cemitério do Redentor. O terreno de 10 mil metros quadrados foi comprado da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral de São Paulo. Em estilo tradicionalmente europeu, assim como o Cemitério dos Protestantes, o Cemitério Redentor está localizado na esquina da Avenida Doutor Arnaldo, com Rua Cardeal Arco Verde. Tem 1.900 sepulturas construídas. A cidade de São Paulo estava crescendo e, em 1965, a capacidade do Cemitério dos Protestantes e do Cemitério do Redentor foi atingida. A Associação Cemitério dos Protestantes compra um terreno no então longínquo e desabitado bairro do Morumbi, e constrói um novo cemitério, o Cemitério da Paz. Idealizado pelo engenheiro civil e ecologista Flávio Magalhães, com paisagismo totalmente voltado para a preservação da natureza, o Cemitério da Paz é pioneiro, na América do Sul, do estilo Cemitério Jardim. Amplo estudo realizado através da instalação de poços de monitoramento, coleta e análise da qualidade da água do aquífero freático, comprovou que cemitérios não poluem o meio ambiente. O resultado desse estudo teve grande repercussão no meio científico, sendo apresentado em diversos congressos e seminários internacionais. Confortáveis velórios, capela ecumênica, salão para cerimônias, floricultura, amplo estacionamento, vigilância 24 horas, carro elétrico para transporte de esquife, carro elétrico para transporte de familiares e descensor para sepultamentos, fazem parte da infraestrutura do Cemitério da Paz. Moderno sistema de armazenagem da terra, retirada na abertura dos jazigos, permite manter o gramado limpo e com visual agradável. O cemitério da Paz, construído em uma área de 121 mil metros quadrados, o Cemitério da Paz, possui 14 mil sepulturas construídas e mais de 30 mil sepultados. Está localizado na rua Doutor Luiz Miliano 644. O ano de 2000 é marcado pelo Acordo do Serviço Funerário do Município de São Paulo, com a Associação Cemitério dos Protestantes, que torna-se mantenedora do Cemitério de Colônia. Localizado no bairro de Colônia, região de Parelheiros, berço da imigração alemã no estado de São Paulo, o Cemitério de Colônia foi construído em 1829 por imigrantes alemães. Desativado desde a década de 60, o Cemitério de Colônia é totalmente restaurado pela Associação Cemitério dos Protestantes. Passa a contar, a partir de então, com toda a infraestrutura necessária para seu funcionamento, através da aquisição de um terreno anexo ao cemitério. O Cemitério de Colônia fica na rua Saquil Nacal 28. Desde a sua fundação, a Associação Cemitério dos Protestantes, tem como um dos principais objetivos apoiar projetos sociais e assistenciais a comunidades carentes, além de promover o ensino cristão e a preservação do meio ambiente. Em 2002, identificando a carência de ensino de qualidade no bairro de Colônia, é fundada a ACE, Associação Cristã de Ensino. Em um terreno de 7.700 metros quadrados, é construída a Escola Céu Azul, o maior projeto social na área de ensino da região. São seis salas de aula, consultório odontológico, brinquedoteca, biblioteca e sala de informática, playground e quadra poliesportiva, além de toda a infraestrutura necessária para atender os mais de 100 alunos nos cursos de educação infantil e ensino fundamental. A ACE oferece ainda aulas de dança, música e natação, além de manter um grupo de escoteiros e bandeirantes. A Escola Céu Azul está em gradativa ampliação. Mais oito novas salas de aula e uma piscina estão sendo construídas. Muitos outros projetos estão em fase de implantação. Um deles é o Sítio das Águas, que tem o objetivo de promover a preservação ecológica. O projeto Sítio das Águas foi implantado em um terreno de 40 mil metros quadrados, doado a partir da parceria com outras entidades. Localizado na região do Grajaú, no bairro de Cocaia, há as margens da Represa Billings. A Associação Cemitério dos Protestantes proporciona aos seus funcionários e familiares cursos de capacitação, apoio ao ensino básico, graduação e pós-graduação. Essa é a nossa política de responsabilidade social. Em mais um projeto do engenheiro Flávio Magalhães, em 2006, a Associação Cemitério dos Protestantes inaugura o Crematório Horto da Paz, um dos primeiros crematórios particulares na região metropolitana de São Paulo. O Crematório Horto da Paz está localizado em área de 514 mil metros quadrados do cemitério de mesmo nome, o Cemitério Horto da Paz, construído em 1996. Localizado no município de Itapcirica da Serra, em uma região de preservação ambiental, o estilo Cemitério Jardim, do Cemitério Horto da Paz, também foi idealizado pelo engenheiro Flávio Magalhães. Preservando uma antiga capela com vitrais e arquitetura da época em que ainda era uma fazenda, o Cemitério Horto da Paz conta com 3 mil sepulturas construídas e área para ampliação com capacidade para até 40 mil sepulturas. Dispõe de carro elétrico para transporte de esquife, descensor para sepultamentos e toda a infraestrutura necessária para garantir o conforto de clientes, familiares e amigos. O Crematório Horto da Paz possui as mais amplas e modernas instalações, com área de atendimento a clientes, um confortável living com lareira, velórios com sala de repouso, lanchonete e sanitário para dependentes físicos. Possui ainda um salão para cerimônias ecumênicas, com capacidade para 200 pessoas, dotado de um moderno sistema de sonorização e mezanino para apresentações de música ao vivo. O amplo estacionamento conta com vigilância 24 horas, sistema de monitoramento por circuito interno de TV e heliponto. O Cemitério Crematório Horto da Paz foram projetados com o objetivo de preservar o meio ambiente. Para tanto, foram implantados pioneiros sistemas de preservação ecológica, sistema de tratamento de efluentes. A água de reuso, proveniente da reciclagem da água de esgoto, é utilizada em descargas sanitárias, reservatórios de incêndio, irrigação e abastecimento de um lindo e conceitual jardim flutuante. Reservatório de retardamento de vazão, retarda o escoamento das águas pluviais, permitindo, assim, que sejam absorvidas de forma gradativa pelo solo. Pavimentação drenante em todas as ruas e alamedas da área, contribuindo para o enriquecimento do lençol freático, a partir da absorção pelo subsolo de toda a água precipitada. Identificação com nomes científico e popular na grande maioria das árvores da propriedade. Trilhas ecológicas para passeios de visitantes e clientes. Equipamento para reciclagem de lixo verde e produção de adubo orgânico. Projeto de reflorestamento de uma área de 100 mil metros quadrados, com essências nativas da Mata Atlântica, a partir de mudas, na sua maioria, produzidas em viveiro próprio. Na fauna da região, rica em animais silvestres, é possível encontrar macacos, veados, tucanos e muitas outras espécies. O conceito de preservação da natureza no cemitério e crematório Horto da Paz é uma realidade. O excepcional paisagismo, ladeado por lagos ornamentais e atmosfera tranquila, cria um ambiente próprio para repouso, meditação e paz. A Associação Cemitério dos Protestantes se preocupa com o meio ambiente e, principalmente, em oferecer aos nossos clientes tranquilidade e segurança. A administração e sede da Associação ficam em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio, 417, 6º andar, Conjunto 62.